Ah, vamos voltar pra casa agora? Já gravei o vídeo, vou fazer outro vídeo agora, né, da volta. Quanto tempo eu vou demorar pra voltar? Caraca, eu cheguei aqui rapidão, mano. Porque o vídeo inteiro deu 33 minutos, mano. Ah, a mochila tá aberta, será? Acho que não. Daí... Vamos ver quanto tempo eu demoro pra voltar. Agora será que eu vou pegar mais ladeira? Ah, mano, se eu não saísse de casa hoje, você é louco. Eu ia ficar como? Agoniado, mano. Não gosto de perder dias ensolarados, mano. Perder que eu digo assim... Não sair, né, mano? Não fazer alguma atividade... É... Fora, assim, tá ligado? Externa. Ao ar livre, né? Não, mano, isso é louco, eu não consigo. Eu acho que eu perdi um dia maravilhoso, tá ligado? Me sinto mal. E aí eu fico... Talvez baixo, triste, arrependido. Vamos ver quanto tempo demora pra voltar agora. Vai que tá estralando em algum lugar aqui. Não gosto disso. Ah, bom sinal. Ai, é. É, tá cheio aí, mano. Ah, tem a turminha do... A turminha que gosta de ficar no gramado ali, né? Estende uma manta. Manta? Não, nem sol, né? Alguma coisa assim. Uma manta. Uma manta de bebê? Cansada. Vai, diminuiu a fila? Ou não? Não. Não diminuiu. Escalar aqui. Eu vou voltar. Eu vou subir lá. A gente, o de Moura. Aquela porcaria, velho. Aquela pirambeira. É, tem uma... Verdade, tem um aquário aqui perto. O piranga aqui. Eu nunca fui no aquário. É caro, né, mano? Não sei se é tão da hora assim também. Se é tudo isso. Mas eu nunca fui. Tenho que vir. Desbloquear. Não, eu penso muito, né, mano? Embora de São Paulo. Então se eu for mesmo. Se isso realmente vier a acontecer. que eu vá tendo conhecido tudo aqui, tá ligado? Que é mais de boa. Quem sabe, né? Isso pode acontecer, né, mano? Isso pode acontecer. A minha ideia é o quê também? Eu tenho muita vontade. Eu já gravei no Rio, né? Tem vídeo em Ubatuba? Tem. No shorts lá, mas tem. Tem vídeo no Rio. Tem vídeo em Buenos Aires. A minha intenção é gravar em todas as capitais do Brasil e do mundo, tá ligado? Se for pra sonhar, né, mano? Sonho em alto. Eu tenho essa vontade de conhecer e pedalar lá. Em loco. Eu vou pra casa, eu vou estudar um pouco agora também. Vou ler. Estudar. Caduenas. Ah, serviu como várias coisas, né, mano? Serviu como treino. Uma terapiazinha. É o pedal. Uma atividade ao ar livre. Vergente. Tem gente que sai de casa pra ver gente, né? Ver. Ver gente. gastar energia também, né? Sempre importante pra mim, principalmente. Pistei lá em aqui, ó. Virando direitinho aqui. Lá, lá, lá. Ê, lá, lá. Cheguei muito rápido aqui, mano. Ah, é que eu não comecei a gravar lá desde casa, né? Comecei a gravar lá de... Depois. É porque eu já tinha gravado aquele pedaço também, mano. Tá ligado? Ali de... Da onde eu tava. Até em casa. Vai ser gravado hoje. Agora de novo, mas beleza. Tava aquecendo também, mano. Aquecendo lá. As piernas. Aí não vai ter muita ação hoje, né? Não vai ter aquela aventura. A aventura. A maneira, a aventura. Não vai ter. É, o trânsito aqui da Nazaré, mano, eu acho que ela é mais da tarde do que da manhã, né? E nem é aquele congestionamento. Nossa, isso é louco. Não é. De uma Santa Mário, por exemplo. Não é. Mas é uma avenida muito bonita, né? Porque é arborizada. Então dá o... Dá o clima do dia. Dá o clima da noite. Dá a cuidar de São Camilo. Tô com fome. Eu trouxe... Eu tô com uma maçã aqui e duas Mr. Rickas. Mas eu nem... Nem toquei. Nem belisquei. Só tomei a solução. A solução. O pré-treino. É, eu tô tomando não tomar todo dia, tá ligado? Tô tentando não tomar todo dia. Tomar, 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 tomar. Tô tentando não tomar todo dia pra não ficar dependente também, né, mano? Aqui é Pirambeira também. Mas pra descer agora, né? Pra subir eu não encarei mesmo, não. Não quis. Optei por outro caminho. Vou tentar subir esses dois vídeos já hoje, mano. Pro canal. Não vou conseguir fazer muitos cortes para os shorts. Mas é isso aí. Estamos em busca. Estou em busca, né? Dos dois mil inscritos. Adianta a buzina, mano. Tem que esperar, rapaz. Oxi. Não tô na frente. Não bagulho. Não sou bike. Esses motoristas de busão também, mano. Às vezes isso é louco. Oxi, calma, cara. É o feriado. A buzinando já. Bi, bi. Aí me passa. Depois no farol fica lá. Travado. Vou no ponto. Tem que pegar alguém. Calma, mano. Oxi. Ai, ai, ai. Pra trás da onde eu tô aqui é o Sacomã. Eu vou terminar o Sacomã. Metrô também, né? E aqui vou passar na frente do Atulipiranga. Da linha verde. Linha verde. Pra quem não é de São Paulo conhecer aí, né? Vou botar pela Cursino de Buenas. Tá uma esticada. Tem vídeo no canal aí, mano. Da Cursino. Estiquei ela toda. Outro prédio. Isso aí. Continue. Continue construindo. Construindo prédio aí. Vocês não sabem a cagada que você vai dar lá no futuro. É, mano. Acho que São Paulo vai virar meio que uma Tóquio, tá ligado? Vai todo mundo morar num estúdio em um cubículo. Todo mundo trabalhando. Sei lá quantas horas por dia. Tá ligado? Zero qualidade de vida. As pessoas estão mudando, né? Muito. Comportamento, né, mano? O ser humano, ele tá indo... Isso vai acabar com o ser humano, mano, eu acho. Não sei. Não é o consumismo. O consumismo também, né? Mas... A busca pelo... Pelo conforto máximo, mano. Conforto máximo, eu não sei. Acho que ele vai acabar com a humanidade. Vai chegar uma hora que você vai ter tudo... Tudo que o ser humano precisa ali... É... Biologicamente falando, né? E... Psicologicamente falando também. Eu acho que seria o termo certo. Mentalmente ali, né? Todas as suas necessidades, você vai conseguir suprir ela sem sair de casa, mano. No seu conforto máximo ali. É... Isso não vai ser muito bom. Não vai ser muito bom. Colaterais... Pesadíssimos. Uma esticada aqui. Acursino. Tapetinho, hein? Tapete, tapete. Talvez eu pare de gravar antes também. Porque eu troquei de bateria, né? A outra tinha um pouco. Mas eu troquei. E aí... A outra não tá 100% também. Ah, que eu coloquei, né? Não tava 100%. Então... Não sei se vai conseguir gravar tudo. Caminho todo. Vou pegar aquela ladeirinha lá, mano. Aff. Complicado morar em um vale. Lá iá, lá iá. Mas enquanto... É... Esse monte de transformação aí, né, mano? Esse... Esse amontoado de promessas. De hipóteses. Não ocorrer. Não se concretizar. Vamos viver na vida aí, né? Um dia de cada vez. Ah, tem um templo aqui, mano. Um templo budista. Acursino. Ah, o lugar que eu quero ir também. É... Sobre lugares, né? O lugar que eu quero ir é lá em... Cotia? Cotia, né? Tem um... Tem uns templos lá. Ah, eu acho da hora. Ah, mano. Eu gosto de todas as culturas, tá ligado? Oriental. É... Árabe. É... Africana, indígena. Eslava. É... Escandinavo. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Você vai pegando um... Alguma coisa boa de cada uma delas, né? Todas tem alguma coisa pra te ensinar. É... Indo... Tem mais. Várias... Várias culturas. Vou virar aqui. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira. Ah, um monte de gente foi viajar, né? Ontem, praticamente. Hoje. Acerto. Tem que viajar mesmo. Viagem, mano. Viagem, 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 viagem. A melhor coisa que tem. Vai ser... É... Muito bom pra você. Pode ter certeza. Mesmo que você passe perrengues na viagem, tá ligado? Dificuldades ali. É muito bom, mano. Faz você evoluir. Evoluiu! Só filosofadas, mano. Só dá ali. Para, pá, 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 pá. Do Mac. Ai, 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 velho. Ah, chegamos na melhor parte do ano, ué. Esqueci de falar isso. É, moleque. Eu tava... Quando eu venho de moto, faço um... Um gato ali. Faz tempo eu ando de moto, hein? Nossa! Então, é... Chegamos na melhor parte do ano. Nos últimos quatro meses do ano. É a melhor parte do ano. É a melhor. Inexplicável. Eu amo. Setembro, outubro, novembro e dezembro. É muito bom, mano. Isso é louco. E aí, daí já vem a... A... A primavera também. Tchau, inverno. Vai embora. Primavera, depois o verão. Calorzão. É isso aí. Aquela energia maravilhosa. Brasil. Papam, papam, papam. Ice, ice, baby. Nem tô queixando nessa música. Aham, era pra ter que pular. Começou, burro. Vamos por aqui, vai. Era pra ter que pular por baixo ali, ó. A Volta. Eu vou colocar o nome desse vídeo. A Volta. Tá vendo? Feriadão, São Paulo. Tem alguns lugares que... Parece que tá no interior. Interior. Paz reina. Ah, mano. Janeiro, fevereiro e março também. É bom, né? É bom, é bom, mãe. Tem um carnaval ali, né? Ah, eu gosto do carnaval, mano. Eu sou muito brasileiro, mano. Nossa, cê é louco. Eu sou muito brasileiro. Eu amo o carnaval. Tudo bem que eu tirei o pé das festas, né? Dos rolês. Um pouco agora. Mas o carnaval eu amo mesmo. De coração. O último carnaval foi pra Ouro Preto. Vamos ver pra onde que eu vou no próximo. Estou pensando entre Salvador e Recife, né? Rio de Janeiro? Ah, não sei. Talvez. Muito talvez. Mais Salvador e Recife mesmo. Viver essa experiência. Igual São João, né, mano? O meu. O meu São João. Eu também, né? Quero conhecer. Lá. Na Meca. Na Meca. Qual que é a Meca? Paraíba ou Perdebucu? Vamos atrás daqui? Vamos. Ai, caraca. Calma aí. Quase me deixou na mão aqui. Eu coloquei na primeira. Não tropei a outra. Não. O que eu estou fazendo? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Beleza. Está cruzada a corrente. Não pode cruzar, né, mano? Às vezes eu erro. Ah, acontece uma troca, né, mano? Uma troca errada. Ó, está vendo? Está estralando aqui, ó. Aí já muda já. Vai lá, vai lá. Ei, lá, ia. A turminha. A turminha, vai lá. Faz um rolê da hora. Beleza? Depois volta. Almoça. Ó, quer dizer, já almoçado já, né? Divirtam-se. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Véinho tomando um banho de sol. Isso aí. Tem que sair de casa, né, mano? Tomando um banho de sol. Agora outra pirambeira, né, mano? Pirambeira. Não, tem um dia que eu voltei. Foi da onde? Ah, lá do... Eu fui fazer os exames, né? Mano, deu errado. Deu errado, mas deu certo. Mais uma dualidade. Essa é o segredo. Não, na verdade, eu contei no vídeo. É... Aí... Acho que no terceiro dia que eu fui lá... Sei lá, mano. Que dia que foi, né? Quando eu tava voltando. Aí eu resolvi gravar, né? Aí nesse trecho aqui... O espaço do cartão acabou. Esgotou o espaço. Só que eu não... Eu nem percebi. A câmera fez o barulho. Mas tava com o fone, né? E andando muito rápido. Aí eu não escutei. O vento deve ter levado o som embora. Do bip. Aí... Teve uma parte, mano... Que eu fui o quê? Lá na frente. A milhão. Aí o motocicatraz. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. E eu, mano? Acelerando. Dá um rio. Vamos pra cima. E ele... Bi-bi-bi-bi-bi-bi. Aí eu falei... Nossa. Ficou da hora essa parte. Deixa eu ver aqui na câmera. Aí eu fui abrir a câmera. Aí eu fui ver. Nossa. Ela tava lá esgotada. O espaço, a memória. Nem gravou, mano. Navou nada. Navou nem essa parte aqui. Parou de gravar lá na... A Tancreda. Tá lá embaixo. Aí eu... Ixi, mano. Pra aprender, né? Tô com fome. Fiquei com fome agora, do nada. Muita, muita fome mesmo. Barriga, barriga vazia. Que garça. Chegar em casa. É, acho que geral foi viajar, mano. Vai tá vazia. Quer dizer, vai tá menos cheia. São Paulo aí no final de semana. Ufa. Nossa, a barriga tá... Pedindo calorias. Proteína, proteína. Tomar uma massa quando chegar em casa. Almoço, sai e tomar uma massa. Vou pra academia hoje. Olha, descansada. Sentindo alguns estalos não muito... muito legais. Mas... Fazer uma prevenção aí, né? Evitar lesões. Se lesionar é um negócio muito ruim, mano. Principalmente pra quem gosta de... Praticar esporte, mano. Nossa, isso é muito ruim, isso é louco. Você sente ali o... O baque na hora. Decepção. É, o pessoal tá treinando. Todo mundo foi pra academia hoje. Smart. A Smart Fit. Coisa Blue. Academias de rede. Já treinei nelas. Não como... É... Cliente mesmo. Só como convidado. É bom, mano. Eu gosto. Algumas são melhores que as outras, né? Algumas é melhor você nem ir. Tá ligado? Melhor você nem ir. Falta um pouco de... Acho que foi o maior planejado, tá ligado? Estrutura. Estruturalmente falando. Não comporta... Não comporta... Não comporta... Certo número de pessoas. E agora... Tudo muda no projetinho verão. Vixi! A academia fica entupida. Mas o clima tá bom, hein, mano? Solzão, mas tá agradável. Fute, 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 fute. Será que eu tenho que arrumar mais um fute, mano? Na semana? Três fute na semana? Eu vou ficar craque, hein? Fiz quatro gols ontem. Já falei no outro vídeo isso. Tem que calibrar a esquerda também. Eu sou destro, né? Mas... Você tem a esquerdinha ali, ó. Preparada, engatilhada. Ah, sempre importante. Você não fica previsível, né, mano? Quando você... Só usa... Uma das pernas ali, né, mano? No fute. Fica previsível. Daí você tem que ser muito bom naquilo, mano. Você tem que virar um... Maestro. Por isso que é bom você ter um improviso também. Uma carta na manga. Agora é só a descida. Nossa, deu vontade de comprar um açaí agora, hein? Eita, viu? Eita. Tentar de comprar um açaí que deu agora. Mas vai estar cheio lá, certeza. É, todo mundo me treinar, mano. Aí sim. Esticar aqui. Esticar aqui. Nossa, a Vila das Moites tá vazia. Vamos no milagre. Temos no milagre. Vamos no milagre. Vamos jogar o último gás agora. Vamos lá. É zoado o parol. tem uns motorista que não presta atenção né Ah fica fechando né mano tá fechando tá suave igual tá suave pode fechar aí eu me viro aqui ai foi bom pra dar soltada nas pernas soltei as pernas, as pernitas tem que manter a atividade um 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 Ah, que delícia, que maravilha, vento na cara Ah, pra mim passar aqui, fi, opa, tem que ter uma milhão mesmo Não, não vai não Ih, tá vazio o açaí Ah, mano, vou pegar o açaí, velho Será? Sim, 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 eu mereço Turminha, até mais Calma aí Ah, vou nem tirar a câmera aqui, tô cansado pra falar com vocês Mas curte, comenta, compartilha Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ativa o sininho Volta pra casa É nóis, tamo junto